Você acha que eu sou branco com listrinhas pretas ou preto com listrinhas brancas? Esse nisológico tá bombando! Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Por favor, sempre peço no início pra que você se inscreva, você se torne membro. Ativa o sininho pra você ficar sabendo quando a gente tá no ar. Você tá fazendo isso agora, né? Ah, obrigado. E sempre lembrando também que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, às vezes, eu falo um pouco demais, mas não se irrita, não. Porque eu gosto de contar minhas histórias também, né? Então, hoje aqui, a nossa fera do dia é... Felipe Grinan. Ei! Grinaldo, que prazer ter você aqui. Deu certo, finalmente deu certo. Pô, finalmente, cara. Que legal. Eu te ouvi te ouvindo falar aqui, né? Apresentando o podcast. Eu fiz um salto, assim... A gente se conhece em várias fases da vida. É teatro, é dublagem. A gente se conheceu no teatro, né? É, no teatro. Você... Não sei se você... Qual peça que você lembra? Don Quixote. Ah, essa daí. Foi quando eu te conheci. Exatamente. E aí, nessa peça, eu conheci a Hélida Lastorina. E aí, foi ela que falou... Vamos aí, deu sequência, foi a partir dali, dessa peça. E a Hélida, eu acho que ela não dublava ainda. Não, ela já dublava. Devia estar bem no comecinho, né? Bem no comecinho, dublava muito com o Da Mata. Sim. Já pode contar uma história? Por favor! Ela fazia uma peça com... Essa peça com a gente, né? E ela fazia algum trabalho com o Da Mata. Ela falou, olha, o Newton Da Mata vai montar uma peça de teatro com... Ia montar com o Celton Mello. Pintou uma novela, o Celton foi fazer a novela. E aí, ele precisa de um rapaz de uns 18, 19, 20 anos. Quer fazer o teste pra essa peça? Quero! Teatro Cândido Mendes, sábado, 10 da manhã. Teatro Cândido Mendes é um... Um palco? Não, era o Cândido Mendes do centro. Ah, entendi. Não é o de Ipanema, não. Do centro. É o de Ipanema, não tem nem palco, né? É, exatamente. É, uma areninha. Uma areninha. É. E aí, eu fui lá. Tava esperando encontrar o Bruce Willis, né? Porque eu não conhecia o Newton Da Mata, não sabia como ele era. E aí, tinha uns moleques lá, uns de 20 anos. Todo mundo, assim, eu fui o último a chegar. Tavam sentados num banco, tipo assim. E aí, eles entravam pra fazer o teste e saiu meio borocochô, assim, meio... Moleque, não gostou. Saiu um... Todo mundo saia triste. Triste? Eu falei, que porra é essa? Aí, eu fui o último. Falei, agora vou descobrir porque esse povo sai triste, né? Cheguei lá, não era o Bruce Willis, era um senhorzinho de cabelinho grisalho, que era o Da Mata, com aquela voz de Bruce Willis. Ah, tudo bem e tal. E aí, olha, a peça sobre o Oscar Wilde e o amante dele, um amante jovem. Eles eram gays e tal. E vão fazer improvisação aqui. E eu tinha feito tablado, dois anos. Eu fiz tablado também? É, a improvisação pra gente era uma coisa tranquila. Acho que isso que entristeceu aqueles jovens, eles não sabiam improvisar. Falei, pô, moleza, tô em casa. E aí, eu fui pra coxia e falei assim, eu posso entrar... Opa, pronto. Eu posso entrar da coxia? Você pode estar sentado nessa cadeira me esperando? Ele, ah, posso. Aí, sentadinho lá. Aí, eu entrei. Onde é que você tava? Você cala a sua boca! Você não fala nada aqui! Quem falar sou eu! Você me explora! Explora a minha beleza, minha juventude! E pá, pá, pá! Falei, falei um monte. Não deixei ele falar. E é isso! E fui embora. E aí, ele ficou meio chocado, assim. Pô, gostei de você e tal. Aí, ele fez assim pra mim. Fui embora. Um dia seguinte, ele me ligou. Ele adorou você. Você passou no teste. Falei, pô, que legal. Uma peça que era o Celton Melo. Eu vou fazer. Fiquei amarradão. Passou uma semana e ela me ligou. Ó, caiu o patrocínio e não vai ter mais a peça. Pô, que pena, cara. Mas ele perguntou se você quer dublar. Quer dublar? É. Vamos lá na Herbert Richards pra dublar. Aí, eu fui e aí começou tudo, assim. Então, foi a partir desse encontro ali. Essa peça, a Hélida, o teste, que tudo começou ali. Fiquei imaginando o que seria essa peça. Ele provavelmente fazendo um Oscar Wilde, né? Sim, sim. Cara, o Damato era um puta ator, né, cara? Sim, é. Ele era... Você vê uma coisa triste da dublagem. Tem muito isso, né? Quantos grandes talentos. Que a dublagem, ela acomoda no sentido de te dá uma certa estabilidade, né? Sim, exatamente. Uma certa continuidade de trabalho, né? Então, o pessoal acaba acomodando ali. E quando você tá lendo o Bom Jardim... Eu também acho que é uma época que os artistas... Ah, eu sou artista. Não tem essa relação com administração de dinheiro, investimento, cuida da aposentadoria. Acho que vai nesse fluxo. E eles vão meio que... Muitos a gente sabe que a gente teve que ajudar nos enterros, né? Tem muito isso, né? Sim, claro. A pessoa estrelou tudo. Então, os filmes aí rodando, dando dinheiro, e a pessoa acaba sem nada no bolso. Isso é muito triste. É, exatamente. Isso é muito triste. Mas tá mudando um pouquinho no sentido de que, hoje em dia, o pessoal tem mais noção da questão da grana, assim, guardar uma grana, investir e tal. É porque... Pô, a gente tá numa entre safra aí, cara. Desde junho, né? É. Por causa da greve dos roteiristas, né? Greve, atores, roteiristas... Exatamente. Então, é aquela barriga que sempre acontece, só que essa tá um pouquinho... Tá uma barrigona, né? Nossa, essa tá uma barriga de... Meu Deus do céu, cara. Fazer um ano de barriga. O negócio não... Agora que tá começando um pouquinho, né? É, exato, exato. A dar uma melhoradinha. Então, é... Você tem que se organizar, porque... Mas a gente não sabe, mesmo assim, com esse retorninho, como é que vai ser, né? Temos aí a IA. É, isso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos voltar um pouquinho aqui no... Vamos voltar no tempo. No Don Quixote. Que fracasso foi essa peça. Puta, mas dirigida pelo meu amigo Rogério Fabiano. Rogério Fabiano. Que eu tô agora fazendo uma peça de direção dele, que é o Nunca Desiste Seus Sonhos. Que legal. Grande diretor de ator. E ele era produtor também. Sim, sim. E eu me lembro quando eu comecei a ensaiar, eu falei pro meu pai, ele falou... Infantil Don Quixote? Como é que vai ser... Don Quixote é uma história muito densa, né? Não, tem toda uma pegada meio comédia dela arte, aquela coisa toda e tal. Mas não funcionou. Não, não funcionou. Sabe o que aconteceu também ali? O que poderia trazer um levante pra peça era a música. E a música era muito lúgubre. Nelson Melin, se não me engano. Era tudo meio... Quase erudito. É, então, cara, o que poderia levar... Seria a música, que era um musical, fazer uma coisa, né? E o Melin, cara, ele é uma pessoa lúgubre. Melin é quase macabro, né? Olha, o Niso, pra mim, assim, acho que foi minha primeira peça profissional. Segunda. Então, eu tava muito empolgado, assim, deslumbrado. Tinha, acho que 18 anos, sei lá, 19. Tava deslumbrado de estar ali com vocês, famosos. Cara, musical, prêmio Coca-Cola, sei lá o que que tinha. Tinha patrocínio. Então, pra mim, era tudo muito lindo. Hoje em dia, olhando, é isso. Não, mas não foi de público, foi muito ruim. E eu me lembro que você... O Fábio Máximo, que foi a Tormirim, nos anos 70, na Globo, na novela. Sei, sei, sei. Ele saiu. E aí, o Guido... Guido, sim, sabe. O sobrenome dele. Guido Viana. Guido Viana. Passou pro lugar do Fábio Máximo e você entrou... No lugar do Guido. No lugar do Guido. Ó, estão cuidando aqui de mim. Muito obrigado. Nossa, eu não lembrava do Guido. É isso que tem o lugar dele. É isso. Tem até uma história muito engraçada, não sei se eu já contei aqui, não importa, que o Ataíde Arco Verde fazia. Sim, no Tartar. Ataíde Arco Verde, ele era o salsichão da Lady Kate. Sim, exato. Desbugalhadão e tal. Que era o... Ele fazia um dos personagens lá. É um dos personagens lá. E ele, Ataíde, cara, é um personagem ímpar, né? Pronto, ele tá pronto. Ele já nasceu o personagem. Ele nasceu o personagem. Nasceu as histórias dele, aquelas viagens dele com os bofos, aquela coisa toda. E tava indo muito mal, não sei se você já tava nesse dia. Acho que já era no Vanute. A gente foi pro Vanute com aquela Teatro Vanute no Shopping da Gávea, que é um teatro muito tradicional. Eu acho que eu fiz lá também, é. Onde era já uma tradição de público formado. Sim, sim. E não adiantou porra nenhuma, continuou indo muito mal de público. E aí teve um dia que chega o produtor e fala, três pessoas na plateia, vocês vão fazer? E no teatro sempre tem a galera que quer fazer e a que não quer fazer, né? E o Guido na turma, não vamos fazer. O Guido é a turma do vamos fazer. Ele era o romântico, né? É, o romântico. Nós estamos aqui e, né? Falei, ô Guido, na boa, cara. E aí quem não quer fazer, diz que tem que ser o dobro do elenco, né? Na plateia tem que ter pelo menos o dobro do elenco pra poder fazer. E quem quer fazer diz que é o elenco e mais um. Tem cinco no elenco, tendo seis na plateia. E nesse dia o Guido não tava sem argumento, porque três pessoas, não era nem o dobro do elenco, nem... É menos da metade. Nem o elenco e mais um, né? E aí, não, não vamos, Ataíde, na turma do não. Os mais experientes, né? Daqui a pouco começa o Guido a chorar. Ataíde. Você está sendo egoísta, Ataíde. Porque você faz TV. Você tem o seu público. Eu não. Este público que tá aqui fora é o meu público. É o meu público, diz o Ataíde. Que merda de público, hein? Três pessoas, Guido. E saiu. Ataíde é maravilhoso, gente. Sensacional. Muito, muito. Você era o Don Quixote e o São Espansos era o Jorge Maia, né? Não, a peça era muito boa, bonita, né? É. Figurino bonito, caprichado. Figurino maravilhoso. Era do Marcelo... Marques. Marcelo Marques, é. Não, o figurino era do Cláudio Carpenter. Adereço do Marcelo Marques. Nossa. E cenário e tal. Era muito bonito. Mas, realmente, o cara não rolou. 1994. 94. 93, 94. É, 93. Acho 93, é. Eu me lembro um dia que era a Dia das Mães, que é o pior dia para teatro na história. Sim. Seja adulto, seja o que for. Teatro adulto, o que seja. E, logicamente, não teve por falta de público, né? E aí, não, mas é porque é Dia das Mães, é Dia das Mães e tal. Aí eu passei pelos outros teatros ali, tudo com fila. Não importa. É Dia das Mães só no Vanute. É, exatamente. Não, Dia das Mães. Vamos decidir que peça a gente quer ver no Dia das Mães. Qualquer uma, menos essa. Não foi a nossa. E aí, depois dessa, a gente se reencontrou no Band-Aid. É verdade, cara. Você fez Band-Aid também? Fiz Band-Aid também. Cara, eu não lembrava disso, cara. Então, o Band-Aid eu fiz no lugar do Lessa. O Lessa saiu. O Lessa. E aí, eu entrei no lugar dele. Eu lembro de você. Fernando? Não, como é que é? Diniz. Meu personagem era Diniz. Diniz. É. Meu personagem. Outro fiasco, né? Ah, essa fez um pouquinho mais de sucesso. É, um pouquinho. Um pouquinho, né? Não, essa tinha uma coisa muito doida, cara. Que a gente fazia, não sei se você entrou aí. Era no Vanute também, olhei. Vanute, é. É uma sessão seis da tarde, que já era difícil, horário alternativo. Sim. E no sábado tinha seis da tarde e meia-noite. Ou seja, a gente fazia de seis às sete e meia, ia para casa. Mentira. E voltava a fazer meia-noite. Não, acho que eu não fazia. Então, eu não fiz esse esquema, não. Não lembro disso. É, tinha isso aí. Eu não lembro disso. Mas que ideia, cara. Que ideia. Não, era uma peça muito datada. Porque era coisa do movimento estudantil e tal, que fez muito sucesso nos anos 70. As músicas eram legais. Muito legais. O Zé Rodrigues. É, as músicas eram legais. Não, o espetáculo era lindo. É. O espetáculo era muito recado. O pessoal fazia bem. Era engraçado. Puta musical. Coreografia do Caio Nunes. Muito legal. Mas, cara, foi muito aquém do que... Eu lembro, tinha eu, você, Galvan. Sim, Galvan. É. Dani Vinnitz. Dani Vinnitz. É. Andréa Veiga. Andréa Veiga. Flávia Rinaldi. Maria Bravo. Maria Bravo. Torinho, né? É. Os Carlos Torinho e Lipiani. Eu já, quando eu fui, eu não fiz com o Lipiani. Júnior? Garcia Júnior? Foi com o Júnior. Ah, então eu não estava mais, cara. Era o Renato Rabelo. Ah, é porque eu vi muito vídeo. Aham. Para decorar as coreografias. Sim, sim. Ah, então foi isso. Eu lembro do Rabelo. É, exatamente. Então tá, então foi isso. Por isso que você não lembra de mim. Ai, que louco, cara. Nossa, que uma história. É. E aí foi quando eu comecei a dublar mesmo, assim. Quando eu fazia band-aid, eu comecei a dublar. É, acho que foi isso, sim. É, é. Foi por aí, exatamente. Band-aid um pouco depois, né? Deve ter sido, por aí, 96, por aí, né? 95, então. É, por aí, 95. Você entrou na dublagem de quando? De 94 ou 95. É, foi por aí, então. Tá fazendo 30 anos. Cara, como é que pode, né? Eu lembro de um dia lá na Herbert, a gente enfrente aquele... Os horários, né? A tabela. É, a tabela. Que aqui chama de pedra, né? Exatamente. Aí passou o Alexandre Moreno. Alguém perguntou alguma coisa do tempo dele. Falei assim, ah, o dublo tem uns sete anos. Aí eu olhei, cara, o cara dubla há sete anos. Como é que pode? Cara, um veterano. Sete anos. É. E já tem 30 anos. Cara, é muito rápido, né? É, 30 anos. Muito surreal, cara. E você começou, devia ser DAT, aquele... Sim. Já era... Tinha aquela fita grandona. Uma tique. Uma tique. É, é. Que era o VHS profissional, né? É. Que era aquele fitão... Que era uma caixa dura, assim, aquela fitão. Não, e a máquina era isso aqui, assim, né? É, eu acho que era isso. Né? Eu acho que, assim, é aquela velha história, assim, era muito diferente, mudou tudo, mas eu acho que eu vejo o pessoal de hoje em dia, eles não têm ideia do que é você cair na cova dos leões ali, você ser um novato com todos os antigões juntos. Eu sei bem o que é, cara. E você ter que... E se você não fizer certo, volta todo mundo por sua causa, entendeu? E aí você aprende ou não aprende. Eu comecei, cara, olha só, era 16 milímetros, né? Era projeção mesmo, assim. Por isso que chama loop ou anel, né? Você cortava o pedaço da película, colava uma ponta na outra, aquilo ficava rodando ininterruptamente no projetor. Aí você errava no início, você tinha que assistir tudo, não tinha volta. Ficava rodando e rodando e rodando, isso que você falou. A bancada, todo mundo em volta, né? Não era um clima dos melhores, né? Porque o novo ameaçava muito, mesmo porque era um mercado extremamente pequeno, era muito, muito menor. Em todos os níveis, muito menos filmes, menos canais, tudo menos. E muito menos gente fazendo. Sim, sim. Então, um novato que aparecia chamava muita atenção e ameaçava muito, né? Eu passei ali, cara, teve gente ali que não gostou nada da minha presença ali. Eles eram mal educados mesmo, assim, grosseiros. É, tinha grosseirinha, tinha. O esquema de a pessoa ficava, se a cena fosse você um antigão, ele ficava no meio. É, porque era um texto e um microfone. Às vezes tinha oito em volta. Então, se prevalecia quem estava no meio. Não era nem questão de projetar a marcha o microfone. Você lê melhor que o texto ali no meio. Não, o Barra da Vinha fazia isso aqui, né? Tchum, tchum. Né? Tipo, vai pra lá. E aí tinha bafo, gente com bafo. Muita gente com bafo. Tinha problema, gente com suor, né? Coisas do ser humano. É. Né? Eu fazia uma novela, uma época, vou falar os nomes, né? Era uma mãe e três filhos. Então, um filho tinha muito bafo. Então, a gente chegava de manhã, oito da manhã, a gente pegava de oito a meio-dia todos os dias, quase. Então, a gente sempre se organizava, tipo, hoje vai ficar perto de você. Hoje, a gente conversava, né? É, porque assim, era inacreditável, assim. É. Era muito brabo. É. Mas eu queria falar, assim, que é muito louco, assim. Eu fico imaginando o pessoal de hoje, por exemplo, se chega numa empresa hoje em dia que tem que fazer 40 por hora. O cara chega lá, o diretor vai aprovando tudo, porque tá com pressa. Não é porque você é bom ou porque você fez direito. É porque não vai conseguir fazer nada melhor. Vai, vai, vai. Aí ele sai do estúdio, não tem um comparativo. Ele não viu ninguém fazendo bem do lado, ele só sabe dele. Ele fez 40 por hora, ele sai se achando maravilhoso e tá longe de ser alguma coisa. É, exatamente. Você não tinha o parâmetro e você aprendia muito mais, né? Você via os grandes fazendo. Via a pessoa fazendo. Via ela cortando os truques. Os truques que ele usava, com as palavras que ele substituía e aquela coisa toda, né? E a gente aprendeu mesmo vendo eles fazerem. É verdade. Agora, pra gente que já é bom, né? Pode falar. Sim, sim. Eu prefiro sozinho. Eu prefiro gravar sozinho. Sim, com certeza. Que existe uma super glamourização, né? Ah, nossa, devia ser muito legal a bancada. Cara, você convivia mais socialmente. Sai todo mundo pra almoçar, você conhecia. Você não conhece mais ninguém. Sim, sim, sim. Sabe, mas eu não reconheço voz nenhuma. Sim. Né? E então é melhor sozinho. Até pro diretor. Claro. Porque o diretor, ele tinha que... Cara, ele tinha que olhar oito bocas ao mesmo tempo. É. E com a mesma rapidez que é hoje, né? Sim. Porque a dublagem sempre foi feita num ritmo muito frenético. É... Hoje em dia eu acho um pouco mais rápido. A gente não fazia 40 por hora naquela época. É, porque hoje você faz sozinho também. É, entendeu? Você faz sozinho é muito mais rápido. Porque aí tem só os seus erros, né? Ninguém... É o somatório de erros e atrasando, né? Não, e um quer ver de novo, né? É. Você já quer gravar outro, quer ver mais uma vez. Aí vamos embora. É muito rápido hoje em dia. É muito rápido. É. É muito frenético. Muito, muito. Muito apressado, né? Mas essa nova geração está se construindo uma geração de pessoas que não estão sabendo fazer, assim, com muita propriedade, eu acho. É, eu acho que despersonalizou muito, né? É isso que a gente estava falando. As vozes eram mais específicas, com mais personalidade. Sim, a voz do Isaac, a voz do Santa Cruz, a voz da Dolores tinha uma voz, sabe? As pessoas, a Sônia Ferreira, eram vozes muito... Roberto Marcelo, tudo muito específico, assim. Agora está tudo igual. É. Teve um dia que alguém falou assim, pô, cara, por que que todos os filmes da Discovery é a mesma voz? Falei, não é a mesma voz. São vários, só que está todo mundo igual. Por que será isso, hein? Porque é o medo de errar. Se você chega... Tem um jeito acontecendo que funciona, deixa eu imitar isso para poder me encaixar aqui nesse mercado. Não tem espaço para você se experimentar, tentar alguma coisa diferente. Ou você faz desse jeito que dá certo, pasteurizado, ou se você tentasse um pouquinho diferente, ah, não, não, vamos pegar alguém que já sabe como faz. Mas aí é um comodismo, porque o ritmo... É. Isso não impede de você tentar achar, se eu falo muito no meu curso, cara, vai ser a naturalidade, a sua personalidade que vai fazer você se destacar. Quando eu dava aula, falava a mesma coisa. Entendeu? Encontre uma coisa que seja só sua. Exatamente. Outro dia eu vi um colega dizer... Perdão, amigo, se você estiver vendo. Ele usa um chapéu para poder se destacar. Não consigo imaginar realmente a... É. Na cabeça dele entendeu... Ah, vou botar um chapéu assim. Eu acho que não é esse tipo de particularidade que a gente está falando, né? Encontrar alguma coisa na sua voz, no seu jeito. Porque é isso. Se você não encontrar aquele detalhe que te faça único, você vira qualquer um na massa. Que está uma maçaroca mesmo. Não, porque ainda mais hoje, porque como cresceu muito o mercado, obviamente cresceu o elenco. Sim. Precisa-se de mais gente fazendo. Sim. Então, cara, para você ali ter um destaque ali, ter o seu lugar ao sol, eu acho que é uma coisa totalmente oposta. Cara, você vai ficar imitando o outro para você se destacar? Não. Vem com o seu lance, cara. Vem com o seu... E assim, ainda mais tem muita dublagem remota acontecendo também. Então, o cara é um novato fazendo remoto. O que que vai... Com uma voz pasteurizada. O que que ficou dele ali após a gravação? Tu dizia que escalei um cara, ele... Quando eu fui falar, já chegou o fulano? Ah, ele está fazendo... Eu estava dirigindo uma sinergia ainda presencial. Ah, ele está fazendo remoto. Aí eu conectei e falei assim, por que você não está aqui na empresa? Ah, porque era meia horinha só. Falei, cara, essa meia horinha, você vai vir aqui, vão ver a sua cara, alguém vai te conhecer. Eu sei que é mais prático, eu sei que é econômico, mas você precisa investir. Ninguém te conhece. É uma chance de entrar numa empresa. Chega meia hora antes, toma um café, se apresenta. Se você está na sua casa, o Felipe, que está te escalando, já te conhece. Não vai mudar nada na sua vida. Às vezes é essa escalinha de meia hora que vai fazer você conhecer alguém, bater um papo com alguém que vai te abrir alguma porta. Desse jeito, você vai continuar onde você está. Ninguém te conhece. Não, e o remoto, nem o chapéu adianta, né? Nem o chapéu adianta. Nem o chapéu adianta. Não, e o social, no nosso ramo, seja na bolagem, no teatro, na TV, cara, é muito importante. Sim, entendeu? É muito importante. Mas você bateu o papo, cara, interessante, quero trabalhar com ele, né? A pessoa te fala uma coisa, é engraçado, olha só, ele é espirituoso, tem uma articulação boa, tem umas sacadas. Você imagina que isso funcione? A pessoa, eu falei, quando eu estava dando aula, vai para a empresa, não fica no celularzinho olhando para baixo, larga o celular, fica lá disponível, para puxar papo com alguém, tem que aparecer, tem que se colocar. Na época da Herbie, deixa eu fazer um negócio que eu chamava fazer vitrine, que eu ia para lá, ou eu chegava duas horas antes e ficava sentado lá, batendo papo com o pessoal, ou eu ia quando não tinha nada. Sim. Eu passava a tarde lá. Sim. Aí perguntavam, você está com quem hoje? Você está dublando com quem? Eu falei, com ninguém, o que você está fazendo aqui? Falei, vitrine. Estou vendo os diretores, falando com os diretores e funcionava. Exatamente, funcionava. Funcionava. Então, vendo, é filho do Chico Anísio, tem uma história e estava, né? É isso, uma coisa, seu pai não vai dublar por você, o seu passado, a cada dia, a dublagem é isso, você estrelou lá o Curtindo a Vida Doidado, o que quer que seja, a cada dia é recomeçar, é mostrar meu valor, o tempo todo, mostrando valor, é isso. E tem umas coisas muito engraçadas, assim, as pessoas, a dublagem hoje gera um interesse enorme, o que é maravilhoso. Sim. Quando eu comecei era totalmente anônimo, você não pegou essa fase, é obscuro e não tinha respeito, né? É. Tanto pelo público, era visto como uma coisa menor. Aí os nerds vieram e pá, coisa, tem dublador aí com um milhão de seguidores, cara, você faz esse, eu vou fazer mesmo agora, em abril, um evento desse, meu Deus, você chega lá, fila para tirar foto, que é maravilhoso, né? Mas antigamente não era assim, então, cara, nem lembro porque eu estava falando isso. Que a gente era menos conhecido, era mais obscuro. É, exatamente, então, realmente era mais difícil de você, de você... Ah, não, as pessoas falam muito assim, porque agora tem muitos comentários, né? Aham. Você faz live, e aí vem muita coisa assim, você já recusou fazer algum personagem dublagem? Falei, querido, dublagem você não escolhe, né? Você é escalado e você vai fazer. Você, 90% das vezes, você não sabe o que que é. Sim. Você chega lá, você vai ver o que que é. Ah, mas você não viu o filme antes? Não. Mas vem cá, agora, já que você tocou nesse ponto, eu gosto de falar sobre isso. Você, se você ganhasse bem para escolher, você não dublaria muitas coisas que você dubla. 80% do que eu dublo eu não veria na TV. Não é uma coisa que eu escolheria ver. Tem muita coisa que eu dublo que eu não gosto de dublar. Cara, a maioria... Se eu tiver opção, eu vou escolher não. É lógico. Tem tipos de personagens que eu não gosto. Sim. Tem coisas que eu gosto. Eu, por exemplo, adoro dublar época, filme de época. Aham. Sabe, um português diferenciado, um jeito mais, sabe, mais lento de falar, interpretações mais... É, eu gosto disso. Com certeza. Tem coisas que eu, se eu pudesse escolher, eu não escolheria muitas coisas. Muita coisa. Sinceramente, não é questão de estrelismo, mas assim, eu acho que 80%, 70% do que eu dublo não são coisas que eu goste, assim, que eu... Porque somos artistas. É, a gente vive disso. A gente está ali numa indústria, mas chegamos ali porque somos artistas, então temos uma arte por trás, temos personalidade, temos coisas que a gente gosta de fazer, de falar. Tem coisa que não, que a gente faz por dinheiro. É lógico. Não vou falar os nomes dos produtos para não entregar nada, mas tem coisa. Vem que fazer eu não sei o que, vamos lá. Não, teve um dia, por exemplo, que um perfil desse de nostalgia no Instagram postou Caravana da Coragem, aquele filme do Zewox. Lembro, lembro. Que foi um spin-off do Guerra nas Estrelas, com aqueles ursinhos. Eu fiz o protagonista. Aí, como eu gosto de polemizar, eu comentei assim, eu dublei o protagonista dessa bosta de filme. Se portou isso... E o filme é ruim. Tá. O filme é ruim. É que eu era criança. Pois é. Eu acho que era bom. Porque isso te remete... É, a minha infância. A sua infância. Agora, vê hoje. Tá. O filme é ruim. Tosco. Inclusive, os Star Wars, a galera fala, cara, Ewoks não dá. Tipo assim, qual é o filme, não sei se é o Império Contra-Ataca, que eles entram. Não sei qual que é o filme. É um desses três primeiros, né? Tá. Que alguém fala assim, eu não gosto desse filme porque tem Ewoks, né, cara? Não dá. Entendi. Sabe, os puristas, né? Tá. E eu fiz só pra... Futucar. Aí começa. Topou fazer por quê, então? Os... O Ternest sabe como é, né? Eu fiz de propósito. Mas eu acho ruim mesmo. Então, as pessoas acham isso. Acham que você escolhe. Sim. Eles acham que... Às vezes dizem, ah, mas tem um filme. Um filme com aquele ator que você faz. Fala lá o que você quer fazer, tá? É. Não é assim, entendeu? É, exatamente. Não adianta você falar o que você quer fazer, né? Mas aconteceu uma vez um caso. Tem um ator que eu dublo chamado Drake Bell, de uma série chamada Drake Josh. Nossa, vocês mandam muito bem, cara. É muito engraçado. É você e o Peterson, né? Exatamente. E aí, a série acabou. Ele começou a fazer uns longas, umas coisas. Eu fui fazendo. E aí eu soube que ele ia dublar, ele ia fazer a voz original do Homem-Aranha. Falei, cara, seria o máximo. Meu herói preferido é o Homem-Aranha. Vou poder fazer ele. E aí eu comecei a procurar Disney. Falei, putz, como é que eu vou... Já complicou, né? Falei, como é que eu vou fazer isso? Aí fui sondando, perguntei na TV Group. Aí cheguei na pessoa lá. Olha, vai ser aqui sim, mas já gravamos o trailer com uma pessoa. Falei, olha, só vou te falar que eu dublo há tantos anos, aqui tá a lista de tudo que eu já fiz, assim. Todo mundo me conhece, só pra vocês saberem. Se achar que vale a pena seguir, aí mandaram lá, beleza, vamos trocar. Aí trocaram. E aí eu passei a fazer esse Homem-Aranha, foram cinco ou seis anos. Olha só. Porque eu fui lá e falei, ah, vai que, né? Só julguei, ó, não sou dono de nada, mas se acharem que faz sentido, os fãs gostam da minha voz com esse cara, achamos que faz sentido. É, refiz o trailer e depois fiquei fazendo. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá. Comi o Contexto-Risos com o Feitiço de Áquila, que eu soube que ia ser dublado na Telecine. E aí eu fui até o Gonzalo, lembra do Gonzalo? Lembro. Nisso, Gonzalo, me pôde, ô xerere. Se pôde, pôde, se não pôde, não me fode. Lembra disso? E aí eu menti, eu blefei e falei, Gonçalo, vocês vão dirigir um filme aqui? Que é o boneco meu, que é o Matthew Broderick. Nunca tinha dublado o Matthew Broderick. Mas eu tava louco pra fazer o filme. Claro. Aí ele falou, ah, é aquele personagem assim. Não, não, beleza, beleza. Aí me escalou. Olha só. E aí eu fiz, foi o que me valeu fazer depois o Contexto na Vida do Doidado. Olha só. Mas eu corri atrás, entendeu? Caraca, que legal. É, é. Nasceu dali. É, é. E fui escroto. Eu menti. Olha, que legal. Coisa que você fazia. No dublar, você fazia isso. Não, esse aqui é meu boneco, pô. Eu nunca tinha feito. É que hoje em dia com a internet não tem como mentir, né? É, é. É, fica difícil. É. Fica difícil. Hoje tem um controle maior, né? As pessoas podem checar, né? Exatamente. Tem os sites, dublanet, não sei o que. Você joga lá e em um minuto você descobre se fez ou não fez. Exatamente. Não tem muito como mentir. É, hoje não dá, né? Mas esse movimento dos nerds, geeks, foi bem bacana, né? Sim, sim. Para o nosso mercado, né? Esses eventos, eu já fiz vários eventos, né? É uma grana que você ganha, e eles te tratam bem, te botam... É, mas fora isso, o feedback, o reconhecimento, né? Porque não tem como. Nós, artistas, nós somos egocêntricos e... Gostamos de um aplauso. É lógico, né, cara? Somos narcisistas, né? A gente precisa do aplauso e tal. E nesse ponto, na dublagem, foi muito frustrante sempre esse anonimato, né? E hoje em dia, cara, nós somos parados diariamente na rua por causa das branquelas, por causa de sei lá o quê, de cobra cai, o pessoal pede para tirar foto. E é muito bacana isso. Eu acho que começou com o Orkut. Foi, né? Ali, com a comunidade Niso Neto, com a comunidade do Felipe Grinan. Ali, a primeira rede social que eu lembro, assim, que tinha a nossa foto. E aí começou a ter muito isso de associar o rosto. Ali via o nosso rosto. Fora eventuais matérias no video show, sei lá, que a gente fazia, né? Entrevistas, assim, que é bem pontual. Ali estava o tempo todo associado. Seu nome é um rosto, assim. Além da voz. Tanto que várias vezes na rua, hoje em dia, param a gente porque... É que você também é reconhecido pela questão da televisão, né? Mas aí, no meu caso, assim, eu estou na rua, alguém me para e vem falar porque reconheceu o meu rosto. Não é porque me ouviu falando, né? É. Mudou um pouco isso, assim. É, isso foi bacana, assim. Eu acho que é gratificante, né? Sim, sim. Não, e aí fora, conhecer o rosto, a galera começou realmente a apreciar a dublagem como arte. É. Como realmente, pô, tem, cara, tem fãs, assim, e o pessoal entende. Sim, sim. Pô, teve um dia que alguém falou assim, você trabalhou com o Jomera e Pós-Olha? Eu falei, caralho, trabalhei, mas você... E eles vão te falar, no filme tal, ele foi seu pai. É. Eles sabem de tudo. É, cara. E aí, outro dia, tinha uns fãs me pedindo ficha técnica do filme. Você dublou o filme tal, não sei aonde, quem dirigiu, quem fez não sei o que lá. Eu falei, cara, eu não lembro nem do filme. Aí ele me manda lá, ó, um trecho. Eu falo, cara, eles vão gravando tudo, assim, é muito louco. E garimpam uns trechos de filme, assim, que... Que coisa que a gente não lembra, né? Que tem muita coisa que a gente não lembra. Já te aconteceu, né? Tá em casa zapeando. É. Aí chega e fala, mas sou eu. Aí você fica lá assistindo o filme inteiro, caraca, sou eu. Não tô reconhecendo nada, cena nenhuma. Já teve vezes assim de eu estar vendo um filme. Falei, engraçado, parece que eu já vi esse filme, cara. E daqui a pouco aparece minha avó, eu falo, caralho, é por isso. Eu dublei esse filme. E aí você fica lá vendo, nossa, mas eu não lembro de nada. É, é. Reconhece nada, é muito louco. É, porque o volume é muito grande. É. Às vezes são três, quatro por dia. É. E parece que o cérebro vai jogando fora pra liberar espaço, né? Você acumular essas histórias todas. É, você tem que fazer, como falava antigamente, um difrague, né? É. Você tem que desfragmentar o... Exatamente, exato. Não, eu te digo uma coisa. Os meus sonhos são só filme. Todas as noites são roteiros assim. Nave espacial, capa espada, navio, toda noite. Porque é a mente bombardeada. É muito roteiro o dia inteiro. É roteiro, 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 roteiro. A mente fica nessa programação de roteiro. Se eu quisesse... Podia fazer um monte de filme com os meus sonhos, cara. É, porque a mente fica toda nesse lugar, assim. É, tem que anotar, cara. Anota que de repente não. Vem, às vezes, ideias boas. Pode ser. Né? Pode ser. E... Sabe-se lá, né? Pode ser. Né? É... Que mais? Que mais? Que mais? Ah, tem muito mais, cara. Tem muito mais. Agora, falando em coisa tosca, qual foi essa... Uma coisa assim que você lembra? Porque a gente faz muita coisa ruim, né? A gente estava falando isso aqui agora. Mas, assim, trabalha os seus que você não gostou. Que você falou, meu Deus do céu. Putz, que eu não gostei. Deixa eu ver aqui. Porque a gente, muitas vezes, é mal escalado, né? Então, você já vai... Que negócio que não tem nada a ver contigo, sabe? E... Eu, por exemplo, sou da época, enquanto você pensa aí... Aham. Que criança não dublava. Sim. Então, eu, adulto, o Caverna do Dragão, o Trander Cat, eu já era adulto. E fazia aquela vozinha, né? Prestor, Prestor. É, exatamente. Então, teve alguns filmes que eu fiz criança, assim, que... Cara, ficou bem ruim, assim, sabe? Ficou bem... Nilson, eu acho, sendo bem sincero, assim... Deve ter sido algumas pontinhas. Você sabe aquelas pontinhas para... Tem que fazer três. Aí, uma é um cara muito velho. É. Mas uns papéis, assim, marcantes, assim... Eu juro para você que eu não estou lembrando aqui agora, não. Não é que dá uma de bom moço, não. Mas pode crer que tem. É, com certeza. Tem uma coisa num site, às vezes, eles botam, assim, escalações ruins. Às vezes, eu vou lá procurar, assim, se aparece meu nome para alguma coisa, assim. É, nesse dublapédia tem, né? É. Tem uns... As opiniões das pessoas... Os fóruns, assim. Mal escalados, né? É. Mas eu dublei, por exemplo... Sabe aquele ator... Sabe quem é Danny Glover? Lógico, pô. Do Máquina Mortífera. Dublei ele. Falando sério. Mas ele tinha 30 anos. Ah, beleza. Bem novo, assim. Tommy Lee Jones. Aham. Dublei ele com 30 anos. Filmes antigos redublados, entendeu? Então, se bota... Pô, Tommy Lee Jones é o Júlio Chávez. Não, gente. Não é esse Tommy Lee. É o Tommy Lee Jones quando tinha 25 anos, 30 anos. Redublar já é tristeza, né? É triste, né? É, né? Cara, é bem triste, né? É. Muita gente pergunta por quê. São dois fatores, né? Falando aqui para quem está nos assistindo. É... Qualidade de som. Sim. Que às vezes fica... E... Contratos. Problema de contrato, de direitos. Né? Que os filmes, eles são muito vendidos, né? Então, a Sony compra aquele lote de filmes. Aí ela vai e vende para Warner. É. Aí, quando chega lá, tem negócio de contrato, de direitos e tal. Agora, a coisa mais bizarra que eu já vi com redublagem foi A Primeira Noite de O Homem, aquele filme com o Dustin Hoffman. Sim. Filme bonito, ele novinho, que ele se apaixona lá por uma mulher mais velha e tal. E eles misturaram duas dublagens. Então, começava uma sequência com o Damata fazendo com a... Acho que era a Ilka fazendo a Anne Bancroft. Daqui a pouco, bum, entrava o Júlio Chávez com a Viviane. Ué, mas... Daqui a pouco, na mesma cena, eles misturaram as duas. Mas isso... Isso eu nunca vi na vida, assim. Isso é uma coisa muito bizarra, né? As cenas que estavam com o áudio muito ruim, eles... Provavelmente, eles trocaram... Só que eles não estavam à disposição. É, o que está melhor de áudio, a gente bota de um e bota de outro. Nossa senhora. Cara, isso é um... Meu Deus do céu, né? Nossa, eu nunca vi uma coisa parecida com isso. Eu também nunca tinha visto, cara. E eu fiquei vendo o filme por isso. Deixa eu ver. É, porque eu já tinha visto o filme, cara, antes, né? Um filme conhecido. E... Porra, Rafa, tem que ver até o final pra ver até onde vai esse negócio. E quem sabe aparecendo uma terceira, que já deve ter sido dublada três vezes, né? É, com certeza. Mas, assim, a redublagem é muito ruim pro fã, pela questão nostálgica. Mas, às vezes, melhora. É isso que eu ia falar, exatamente. Tem redublagem que é melhor que a primeira. Pois é, entendeu? Não vou falar, sei lá, Titanic, eu participei das duas. Mas, obviamente, as pessoas têm uma relação com a primeira muito mais forte. ET teve duas também. De volta pro futuro teve duas. Algumas tiveram duas, assim. Teve três. Teve uma que eu fiz. Também teve. Que ninguém viu ainda. É muito louco isso. É? Foi a Ângela que dirigiu. Mas foi pra onde? Avião? Cara, foi pra VHS. Olha. Eu nunca vi ninguém que tenha falado... Pô, te vi no... Tem aquela versão, assim. E eu, cara, queria muito te ver. Sim, claro. Né? Silvio e o Navas fazendo o doc. Olha só. E ficou muito bom, assim. Mas, cara... Cadê? Foi na Herbert. Foi na Herbert. Foi. E bem perto, assim, da... Do... Porque... Porque a gente durava seis anos pro filme ser dublado. Porque teve a de São Paulo, é com o Vigione. Que é a clássica, né? Depois com o Manolo, né? Com o Manolo, é. É. Eu participei da do Manolo, mas fazendo pontinha, assim. Coisa pouca. Mas é isso, assim. Perde a nostalgia, mas, às vezes, uma coisa ou outra... Melhora. Melhora. Não é porque é antigo que é perfeito. Exatamente. É porque pega na nostalgia. Exatamente. Ah, é porque aquela voz... Puts. No fundo, a gente sabe que o Flamengo nem era tão bom assim, né? Mas é porque... Não tô falando de ninguém especial, não, tá, gente? Tô só dando um exemplo, né? Não, mas, gente, tem... Na boa, tem dublagens que... Que, porra, agregam demais. Sim. Tipo as Branquelas. As Branquelas foi um caso que, eu acho que, muito parte desse fenômeno que virou aqui... Se deve à dublagem. Se deve à dublagem, tanto que, nos Estados Unidos, é mais um filme. Não tem esse hype todo, é. Não tem esse hype todo. Tanto que eu acho que a possibilidade de ter as Branquelas 2 é muito remota, porque não faz sentido lá fazer um filme que não fez sucesso lá. Sim, sim, sim. Agora, tem dublagem que detonam também o filme, né? Que, meu Deus do céu. Tem coisas assim, indefensáveis. E é normal também. Sim, gente. É o que eu costumo falar assim. Sei lá, se você vai num lugar, num salão, e o cara corta mal o seu cabelo, fica só vocês que sabem. O filme mal dublado, um país inteiro, vê? Todo mundo vai ver. Vê. Não tem como esconder. É pra mostrar dublagem, é pra mostrar. Então, é isso. Entendeu? Não vai ter jeito. Entendeu? Não tem como. Problemas de tradução, um absurdo. A gente salva muito os filmes, os dubladores, né? A gente salva muito. Vem muita, muita loucura, assim. Ainda mais hoje em dia que o pessoal joga naquele Google, às vezes, é botar a inteligência artificial pra poder traduzir também. E aí, a gente pega umas coisas muito loucas. A gente fala, pô, mas isso não tem o menor sentido. E a gente vai corrigindo tudo. Se a gente um dia pegasse uma tradução e falasse o que tá ali sem mexer em nada, que é o que vai acabar acontecendo, né? Quando vier lá a inteligência vai poder falar o que tá ali, né? Aí a gente vai ver como é que... Exatamente. Não, e eu defendo aqui a tradução também porque é um trabalho muito foda. Sim. A tradução é dificílimo. Sim. Eu já traduzi, velho. É um trabalho foda. E nem paga tão bem assim, né? Não paga bem e a mesma pressa, né? É a mesma pressa que a gente dubla, é a mesma pressa que os caras têm que traduzir. E, na verdade, não é tradução, é uma versão. Uma coisa é você traduzir. É, é isso. Outra coisa é você fazer uma versão, você é o responsável por aquele roteiro na língua que você tá traduzindo. É uma responsa enorme. Porque é ali que começa, assim. Se alguma coisa vem errada ali, eu escolho um termo equivocado, aí vai indo, vai indo, vai indo e vira outra história, entendeu? Vira. Você pode mudar a história. É, ali o telefone sem fio já começa ali. Exatamente. Agora, você falou da IA, realmente é um fantasma que tá nos atormentando, assim. A tecnologia é... Você não tem como segurar. Isso é uma coisa que já vem desde... Na época das carroças, chegou o carro, fodeu o negócio das carroças. Quem vivia disso, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que não é tão drástico assim. Eu acho que tem algumas questões. Vamos pensar no Uber, por exemplo. O Uber chegou... Não acabou o táxi. Não, mas afetou. Afetou. Então, eu acho que nós temos algumas vantagens. Por exemplo, vamos começar lá da ponta. Um dos motivos da greve dos roteiristas e atores foi esse problema da IA. Sim. Porque os caras não vão autorizar usar as vozes deles dessa forma tecnológica. Você vê o filme com legenda e a voz do cara lá, o ator não vai chegar e dizer. É a voz dele. O filme tá passando no original. Sim. Mas uma vez que você usa a voz dele com uma tecnologia, os caras não vão querer. Eu ouvi dizer isso. Sim. Que os caras vão cobrar uma nota pra liberar. Então, o mais barato é dublar. Então, eu vi a questão dos figurantes também. Não sei se você soube disso. O quê? O cara vai pro estúdio e tem um... Filmam ele de todos os ângulos e tem acesso ao corpo dele. Então, ele vai... Vai ser usado o elemento dele nas figurações. Pra triplicar. É. E vai usar ele. Vai usar... Tá comprado. Ele tá vendido. Entendeu? Entendi. E aí, vai baratear muito, assim. Porque você não tem que... A diária do figurante, a alimentação do figurante. Você tem um figurante na máquina, assim. Você tem aquele arsenal ali. Exatamente. A logística... Tudo muito mais simples. Vamos dizer assim. E outro fator que eu acho é isso que você falou agora. A dublagem, ela se prevalece muito. Da nossa criatividade, né? Da emoção e da adaptação do texto. Isso é muito importante. Muito. Eu acho que tem gente que fala assim... Pô, pode botar caco? Você pode improvisar na dublagem? Não, não pode. Você tem que. Porque se você for falar o que tá ali, do jeito que a tradução é feita às pressas e com a remuneração que é, vai ficar um horror. Eu acho que vão acabar lançando mão dela pra coisas pequenas. Acho que não tem muito como pagar o cara pra falar que é a carta, senhora. Por que vão pagar pra isso? E isso eles vão usar. É. Sim. Toda parte de vozerio, pontas. Começou a ter uma relevância, vai ficar difícil de substituir. Eu acredito nisso, assim. Às vezes eu fico vendo um filme e falo, cara, olha o que a gente fez aqui. Não tem como a IA fazer isso. Essas trocas, esse jogo. Não tem esses encaixes. É, pelo menos por enquanto, né? Eu digo isso em relação à nossa dublagem especial. Por que isso? A alma da nossa dublagem é muito presente. A maneira como a gente faz é muito pessoal. É. Por mais que você esteja fazendo aquilo de uma forma industrial, como a gente falou aqui, é muita coisa que se faz. Você vê o coração, né? Sim, sim. Você vê ali a alma da coisa. E eu acho que os fãs vão ajudar muito também. E os fãs vão ficar inconformados, assim, de não ter os ídolos deles da dublagem fazendo. É porque a gente vê, às vezes, por exemplo, uns vídeos no Instagram, fulana falando... Aí você vê um trechinho de 15 segundos, 20 segundos. Você vai aguentar aquele jeito durante duas horas? Todas as vozes robotizadas, por mais que pareça natural, eu acho que não vai... Não é a mesma coisa. Não vai encaixar. Não é a mesma coisa. É, agora, para a locução, aí, meu amigo... É, mas para a locução, se for uma coisa... Para a narração de programa, eu acho que não tem... Mas locução, cara, como eu faço locução... Então, ali está faltando aquele tonzinho de pôr do sol. Está faltando, como se estivesse conversando o neto e o avô. Está faltando aquela sensação de café da tarde. É, nós vamos falar a locução linear, assim. É, só locução bem... Padrão. Bem padrão, o cara vai afetar demais. Mas uns com tipos de comercial, de campanhas mais, assim, sabe? Com nuances e tal. Quantas vezes eu faço coisa... Pô, está muito legal, mas e se... E se... Vai cobrar isso daí? Ah, então, também. Porque, assim... É, é. Essas sutilezas, entendeu? Não sei se vai, não. Por enquanto, né? Porque a tecnologia, cara, está foda. A coisa está numa... E rápido, né? É isso que eu estou dizendo. Está crescendo de uma forma astronômica. A gente não sabe daqui a cinco anos como vai ser nada. 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 Alimentação... Não sei. Carros voadores. É. Né? Óculos, Vision Pro, não sei das quantas. Engraçado, quando eu era criança, eu achava que quando eu fosse adulto ia ser carros voadores, né? Quer dizer, adulto... Mas já está chegando. Já está. Mas, cara, imagina... Esse ano. Está chegando esse ano. Imagina se dá uma pane. Aí o carro cai. Porque é uma coisa você se distrair batendo na traseira de um carro, um acidente de carro. O que vai ter de carro caindo na rua, cara? Na tua cabeça? Porque também pode ter tecnologia que for, vai ter ou vai dar uma hora, pode dar merda. Mas não tem um monte de avião caindo por aí? É, muito menos, né? O acidente de avião... O avião é o transporte mais seguro. Costumo dizer que é mais arriscado o trajeto até o aeroporto do que a viagem de avião em si. Mas será que a tecnologia está tão apurada para se fazer carro voador? E o tráfego aéreo, como é que vai ser? Pois é, essas ruas aéreas, né? É. Então, uma parte vai por aqui, outra parte vai por aqui... Exatamente, com a quantidade enorme. Que avenidas são essas no ar? Como é que se determina isso? Dá medo, né? É. Agora, quanto à IA na dublagem, eu já tenho um plano B. Eu vou fazer um curso de datilografia para qualquer coisa que acontecer. Eu acho que vão precisar da gente para, sei lá, para revisar os textos, alguma coisa assim. Não, acho que... Mas você venderia sua voz? Cara, teria que ser um valor... Valor assim, grande. É, para sobreviver com esse valor, desse valor. Exatamente. Tipo um prêmio e uma loteria. É, tem que ser por aí mesmo, cara. Milhões. Então, você vai vender sua voz para a Disney. Aí tem a Sony e tem a... São vários. Provavelmente terão empresas de banco de vozes, por exemplo. Porque, cara, você vê hoje coisas de interesse oficial, assim. Cara, muito punk de... Por exemplo, tem um personagem que elas fizeram para foto, né? De um símbolo sexual, assim. Então, os caras fizeram um personagem que é a mulher perfeita. Perfeita. Cara, você olha e você fala... É uma pessoa, assim. Sim. Como isso aqui? Em 2024. Em 2025, ela vai estar aqui conversando com você. Exatamente. Sentadinha aqui. É. Né? Mesmo. E... Porque o nosso cérebro precisa do estímulo, né? Então, se você bota o óculos e você vê ela aqui conversando com você, você tem a sensação... Realmente que é ela. De que é ela. É. A informação que chega aqui, ela está... Porque o óculos vai fazer isso. Vai te botar um 3D aqui. Vai bater um papo, assim. Vai botar no Japão, fazendo isso com você no Japão. Cara, vai ser muito louco isso. Vai ser muito louco. É. Assustador. É. Assustador. Mas, insegurável. É. Não tem como CDT. Vai dar para você fazer esse podcast sem você. Sim. Você pede para a IA escrever o texto. Aham. Tem o seu arsenal pronto, com o cenário que você quiser. Você só aperta lá o botão e tem o Niso falando o texto que a IA escreveu. E o Niso está em casa dormindo. Nossa, que sonho seria. Mas aí está cada vez caminhando para esse pasteurizado também. Estou brincando. É muito bom vir aqui fazer. Mas isso você falou... Isso já existe. Isso já existe. Já, né? Já. Já. Porque eu acompanho muito isso. Então, tem vários youtubers que estão falando... Olha, eu estou aqui, vocês estão me vendo falar, não sei o que lá. Mas eu estou na minha casa, eu nem saí de casa, não sei o que. Porque eu vou trocar o cenário agora. Eu vou trocar a minha roupa. Ó, vou trocar agora o cabelo. E segue falando. Os gestos já são calculados. Sim. A IA já determina como é que ele... É o tipo de pessoa que fala com a mão, como é que ele pontua as frases. Entendeu? Então, é ele já do jeito dele falando. É. Fraude. Tem coisas de fraude. Ah, isso aí. Tem gente que fala... Olha aí, gente. Estão com um vídeo meu aí que não sou eu, não. E a gente se passando... IA se passando pela pessoa e você não percebe. Você não... Que medinho, né? Daqui a três, quatro... Nas eleições. Isso é um prato feito, cara. Inclusive, estão fazendo leis aí, criando leis. Porque soltou o vídeo do candidato falando não sei o quê. Não precisa. Nada do Trump, cara. Quando ele se elegeu, eles pegaram uma imagem da Hillary Clinton. e, através de IA, fizeram ela dar um discurso completamente contrário às ideias dela. Com sincronismo perfeito, voz igual, que pega a voz dela, né? E até explicarem foi uma cagada. Porque para espalhar é fácil. Depois, para explicar, não é mesmo velocidade. É tipo acusação de pedofilia, né? É. Você pode, depois de provar que não era você. Mas fudeu-se já. Você já... E é isso. Você viu a eleição americana. Isso já tem um tempo. Imagina. Daqui a um ano. Entendeu? É. Meu amigo, a gente não sabe de nada. Nada. Não sabe o que vai acontecer. Nada. Porque antigamente demorava. Agora não. É. Agora... Porque tudo isso começou meio que no ano passado. Sim. Para eles já está rolando. Mas para a gente, para o povo... Para chegar até a gente. No celular e tal. Para chegar até a gente. Foi no ano passado que começou a aparecer. Foi. E já foi melhorando, melhorando muito rápido. Aham. Entendeu? E a gente antigamente falava, Pô, imagina isso daqui a 20 anos. Não. Agora a gente fala, imagina isso no ano que vem. É. Como é que vai estar? Caralho. Vem cá, seus personagens mais icônicos. Você fez a zebra do... Mais icônica. Madagascar, né? A zebra é o mais famoso de todos, né? Porque aí vai de 8 a 80. Todo mundo conhece. Dá uma palhinha da zebra aí. E mico isso, né? Que saco, né? Você acha que eu sou branco com listrinhas pretas ou preto com listrinhas brancas? Esse nisológico está bombando. Agora, você sabe como é que você define a zebra? Ela é, na verdade, ela é preta com listra branca. Eu vi isso. É? É. Porque o focinho. Ah. O focinho é preto. Tá. Então ela é preta com listra branca. Tá bom. Se você está falando, eu acredito. Não. Estamos no nisológico, né? Não, eu estou falando porque eu vi. Não sei se um canal desses aí... Um dos discoveries da vida. É. Então a zebra é muito famosa. A dama e o vagabundo do Walt Disney. É, você fez o 2, né? Não, fiz o 1. Fiz a redublagem. É. Esse foi um que ficou melhor. Eu também acho. Sou suspeito, obviamente. Esse foi um que ficou melhor. Mas é porque o áudio era muito ruim. As expressões eram antigas. Não, e quem fez foi o Aloysio de Oliveira. É. Que era aquela voz da Disney. Que fazia as narrações da Disney. E não tem nada a ver com o personagem. Foi forçado ali. É. E as expressões, a gente ia deixe-me. Tudo era aquela coisa, aquela forma que se falava na dublagem antiga. E ele era um cachorro de rua, malandrão. É, não. E ficou muito mais jovial. É. Mas é um filme lindo. E ali foi muito legal. Para mim, eu tinha um ano de dublagem quando eu fiz. Jura? Um ano só. Olha só. E Garcia Junior dirigindo, né? Frase a frase. Só aprovava quando estava bom. E hoje em dia eu olho, assisto e, porra, quase 30 anos depois eu não mudaria nada. Você viu o que você acabou de falar agora? Só aprovava quando ficava bom. É. É, era isso. Não aprovava ruim, não. E aquilo ali, para mim, assim, abriu, acho que abriu portas. Deve ter sido o seu primeiro grande. Foi, foi, sem dúvida. Eu fiz, na época, uma história longa. Acabei indo fazer o teste. E aí, quando eu não achei que eu fosse passar, passei. E a partir dali, cara, eu acho que o pessoal começou a olhar. E esse moleque que chegou aqui? Outro dia já estava fazendo um galã, bicho, que seja, né? Da Disney. Ali eu acho que abriu umas portas para mim. Então, esse foi importante. Tem aqui, nesse mundo dos animes, né? Tem o Dragon Ball, que é muito famoso. O Dragon Ball é top, né? E eu faço um personagem chamado Whis, que é um ser meio assexuado, meio afeminado e tal. Sei. E é um sucesso, um sucesso, assim. De me parar ali na rua, também. O que mais? Ah, tem uns atores aí que eu costumo fazer, que são legais. Eelma Gregor, Jude Law, Jake Gyllenhaal. Tem alguns desses famosos. Ryan Reynolds, você faz? Ryan Reynolds. Eu já fiz umas cinco vezes, mas acho que o Philip Maia fez mais vezes que eu. Acho que ele fez o tal do Lanterna Verde. É bom, esse cara é bom ator. Então, está mais associado a ele. O que mais? Teve um filme da Disney, o Príncipe da... Ah, o Piratas do Caribe, que é bem famoso. O Orlando Bloom. Orlando Bloom. Esse eu fiz uns 30 filmes dele já. E é louco isso, né? Tem muitos atores que eu faço há mais de 20 anos. Então, você vê, assim, o cara... A gente vai envelhecendo junto com o cara, né? Você sabe o que é isso, né? Sim, claro. O tempo vai passando, você vai vendo o cara envelhecendo, você envelhecendo junto. É muito legal. E ele vai dando... Vai melhorando lá como ator também, né? Ele vai evoluindo, pô. Ele quer ganhar o Oscar, né? Estão batalhando para isso lá. Se a gente não corre atrás aqui, a gente fica para trás mesmo, assim, entendeu? Fica. Agora, é irritante porque não existe voz oficial, né? É. Então, você volta e meia vai ligar o canal e você vai ver o cara sendo feito por outro. Mas sabe o que eu acho engraçado? Na nossa época de começo, assim, não tinha TV a cabo. Ninguém conheceu ator em inglês. Só em português. Sim. Então, realmente, a voz do Bruce Willis era aquela, da Michelle Pfeiffer era aquela, dos nossos colegas, né? Todos tinham aquelas vozes. Hoje em dia, a voz do ator, ela é conhecida. Então, assim, a voz oficial, você tem a voz do próprio cara. Você sabe como é a voz do cara. Então, assim, você faz o cara, eu faço o cara, mas tem o próprio cara. Tem o próprio Brad Pitt com a voz dele. Então, a gente está competindo com o próprio cara. Naquela época, não tinha nem competição. Ninguém sabia como era o Bruce Willis em inglês. Isso. Quando ele fez, um dia você ouvisse, nossa, que estranho. Só conheço com o Newton da Mata. É, você via em inglês e se estranhava. É. Você conheceu ele em português. Hoje em dia, tem o cara do Rio, o cara de São Paulo, tem o próprio ator. É, mas mesmo assim, na época, o Bruce Willis foi dublado por outros também. Mesmo porque não existia essa dublagem do Rio e São Paulo, não conversavam. Sim, sim. Eram dois mundos à parte, completamente diferentes. E alguns filmes do Bruce Willis foram dublados em São Paulo, quando não chamavam o Rio da Mata. Não é como hoje. E mesmo assim, hoje, volta e meia... Agora, triste é quando te chamam para fazer uma ponta e tem o teu ator lá e você... Nossa, dá muita raiva, cara. Fazendo feito por outro e você vai fazer um personagem merda naquele filme. Às vezes o diretor nem sabe. Às vezes já veio escalado pelo cliente. Tem muito isso também, né? Já aconteceu disso. Eu comecei a ensaiar, sei lá, a cena está lá, o ator que eu estou acostumado a fazer. Aí ele fala, você é o Jack? Eu nem ouvi, eu sou aquele cara ali. Você acha que é ele, né? É, ele começa a falar, começa a ensaiar, você está ensaiando o John? Eu falei, não sou o John não, você é o Jack. Eu falei, mas eu dublo... Ah, não. Hoje não é. Hoje não é você. Aí dá muita raiva. É, entendeu? Dá muita raiva, cara. É fogo. Mas você está falando de anime, eu não gosto de ver anime realmente. Mas é bacana dublar anime, né? Sim, sim. Porque tem uns personagens ótimos, né? Sim. Não é da nossa idade, eu acho. É, mas tem muito burro velho que gosta. Ah, mas não com mais de 50. É, né? Tem burro velho de 40. É. De 50 para cima, acho que não tem, não. É, né? Tem que ser... É, nem que palavra eu vou usar, mas... Acho que até 40 vai, 50 não tem mais, não tem. Quem tem há 50 e poucos anos vendo anime... É, os animes sempre existiram. É. Uma das primeiras coisas que eu dublei na época foi Pirata do Espaço. Eu lembro. Que era um anime que era... É, eu lembro bem. Exatamente. Eu era bem criança. Exatamente. Bem criança. E, pô, já era anime. O Speed Racer, quando eram meus desenhos preferidos de criança, era um anime. Que a gente chamava de desenho japonês. Se você falar hoje isso, meu Deus, não! É anime! Mas nessa mesma época veio do Japão também, que fez muito sucesso no anime, era Ultraman e Spectruman. Aqueles filmes, né? É, isso. Era muito, né? Nossa senhora. Aquelas minicidades, a pessoa andando assim como se fosse um monstro gigante. É, exatamente. Pisando nos prédios, a gente sentava uma fumaça, assim. Era muito tosco. Ali começou a inserir essa sementinha do japonês. Aí veio o Jaspion, né? O Jaspion. É muito tosco também. Depois veio o Jaspion e o Jiraiya. E aí o anime chegou pra fazer a festa. É, exatamente. E hoje é uma mania, né? Hoje é uma... Eu dublo... Tem um, assim... Eu não gosto de ficar gritando não nisso, assim. Quando grita demais, eu não gosto. Eu tenho um pouco de preguiça. É, o anime tem um pouco essa pegada, né? Eu tenho preguiça. Mas tem uns, assim... As histórias que eles inventam... Os caras são muito loucos, cara. É. Os personagens que eles inventam. É muita loucura. Tem toda uma mitologia do negócio, assim. Tem, tem. É, mundo submundo, não sei o quê, papapá. Cara, de onde vem isso? Eu dublei um agora, Jujutsu Kaisen, que eu faço o Nanami. Um personagem engraçado, um personagem pequeno, assim, mas com muita personalidade. E tem toda uma história. Porra, bicho. Lá na... Não sei se foi na Tailândia, cara, que ergueram uma estátua do personagem. Falei, caralho, mas como assim? Era um personagem de uma hora de dublagem. Eu ia lá, gravava cinco vezes, cinco sessões de uma hora. E, bicho, o personagem virou um caralho dele. Como assim? Cacete, bicho. Uma estátua. Juro. Agora vem cá, Nay. Nay faz parte da nossa produção. Ela pediu para te perguntar de uma série específica que você fazia. Que série é essa, Nay? The Boys. The Boys. É, isso tem uma história, né? Vamos lá. O que acontece? O ator do The Boys, do Bley, ele vinha de uma série. Uma série muito famosa, chamada Supernatural. Sim, sim. E aí... Era Felipe Maia, né? A dublagem é Felipe Maia e Reginaldo Primo. Aham. Primeiro papel dele, importante, depois do Supernatural. Os fãs todos aguardando esse personagem. Só que quem dublava ele no Supernatural era o Reginaldo Primo. O Reginaldo também dublava o principal do The Boys. Então estava todo mundo assim, meu Deus. E agora? Quem ele vai fazer? O cara vai chegar e o Reginaldo não vai poder dublar. Então já estávamos aguardando assim, um hate real assim. Porque todo mundo queria ouvir aquela voz. Mas a gente sabe que no nosso universo é impossível. O Reginaldo já faz um, não pode fazer outro. Direção da Marlene. Marlene me chamou e falou, olha Felipe, vai acontecer isso. Você vai ser apedrejado. Vão odiar. Eu vou te dirigir num nível pra amarem você. Apesar de tudo, você vai ficar à disposição. Aí eu fazia, ela, não é assim, faz assim. Agora sim. Niso, ela fez frase por frase. A gente não está acostumado com isso. Quando acabou, eu falei, eu não me reconhecia. Eu era um grave, mega grave, entendeu? E umas inflexões que não eram minhas. Niso foi um, todo mundo amava. Todo mundo amava. E assim, era o mérito dela. Ela falou, eu conheço os fãs dessa série, deixa comigo, faz tudo que eu mandar. E não deu erro, assim. O personagem, apesar disso, todo mundo amava, assim, elogiando a dublagem. Pô, realmente, não podia ser outra pessoa, já que ele não podia, ficou perfeito e tal. Mérito da Marlene. Ela realmente foi ali certeira. Essa conseguiu virar, né? Essa conseguiu. Ela falou, se a gente fizer de qualquer jeito, é um prato cheio. Eles estão esperando para apedrejar. Vamos entregar uma coisa que eles vão... Estão esperando qualquer deslize para... É. E aí a gente foi ali em cada cantinho, assim, e pô... Eu acho que isso é uma coisa que pega um pouco na dublagem, porque eu sempre falo, cara, o pagamento por hora, tudo bem, foi a forma que a categoria encontrou de remunerar e tal, mas pô, arte por hora é complicado, né, cara? Então, acontece muito esse esmero da direção de ator, que dublagem é um trabalho de ator muito difícil, né? É bem especializado. Pô, tem uma pessoa que está falando lá, está respirando. Você tira a pessoa, a alma da pessoa e se encaixa ali para parecer que sai dali aquela voz. Não, e assim, o live action, que é o filme com atores, né? É complicado, porque por melhor que seja a dublagem, você está adulterando a obra. É. Né? Porque você, como ator de voz, né, porra, você tem que criar, porque senão vira um trabalho burocrático. Sim, sim. Então, você tem que dar o seu molho ali, respeitando o original. Acima de tudo, vamos respeitar o original que o ator está te entregando de uma forma que você, no mínimo, tem que fazer, eu digo que nós somos imitadores criativos. Boa, boa, é isso. Que você tem que respeitar, mas você tem que dar o seu molho também, porra. Sim, sim, sim. Senão deixa ser um trabalho artístico. É, é. Então é muita responsabilidade. Eu sempre falo assim, a animação é uma coisa feita para botar a voz. É. É diferente. Aquele personagem não fala, né? Já tem alguém falando. Não, mas mesmo assim é feito para colocar a voz. O live action não. Não. Não é feito para colocar a voz. E a dublagem boa, ela é transparente, né? É. Você tem que esquecer que é dublado. É, não, e é isso, assim. Se você viu o filme e achou maravilhoso, você não lembra que está dublado. É lógico. Então assim, a gente quando está maravilhoso, a gente some. Então, né, você é maravilhoso, é imperceptível. Quanto mais você sumir, melhor. Por isso que eu prefiro ver no original, porque eu não consigo ter essa transparência. É. Como profissional, eu vejo dirigindo, né? Sim, a gente vê. Olha o niso ali. Então já irrita. Já vem se fazendo isso, niso. Não, e cara, pô, essa frase, tinha que ter trocado isso aí. Aí a escalação já te irrita. Aí pela escalação... Você já sabe quem dirigiu e que empresa, né? Você já sabe quem dirigiu. Exatamente. Então já me irrita. Então eu sei que tem muita gente que me execra por causa disso. E tem muita gente que trabalha em dublagem que prefere ver no original, mas não fala. Eu falo. Eu prefiro ver no original. Eu escolho, niso. Tem coisa, se for um produto assim, menos artístico, um filme de terror, uma coisa assim, às vezes, dependendo da comédia, eu vou ver dublado, o que eu acho mais prático. É, é. Mas se tiver uma Mary Streep, alguém que eu... É, um Anthony Hopkins, assim, cara. É, eu quero ver como é que ele faz. Exatamente. Por melhor que seja um colega, não me interessa, colega. Exatamente. Eu quero ver aquela pessoa. Não, e pra gente, como ator... É, é um exercício. Porra, é uma escola. Você tá estudando ali. Exatamente, você vê o... É. E eu ainda tenho um caso que a minha mulher, ela foi criada nos Estados Unidos. Então, ela passou a adolescência inteira vendo no original. Sim. E ela ouve no original, ela não lê a legenda. Sim. O original, pra ela, ela ouve como se fosse português. Sim. Então, pra ela, é muito estranho ver dublado. Ela falou, eu não me acostumo com dublagem. Sim, e tá tudo certo. É, porque... Não é ser pernóstico, arrogante. Pra mim, culturalmente, ela fala, é muito estranho ver filme dublado. Então, cara, quando a gente vê junto, tem que ser no original. Sim, sim. Então, já, também já... Agora, realmente, a nossa dublagem é foda, velho. Sim. Nossa dublagem é... A nossa boa dublagem é muito boa. É muito boa. Tá entre as melhores do mundo, sem dúvida. É, é, é. Tá entre as três melhores do mundo. Mas também, quando é ruim... É, cara, isso que eu falo. Nossa senhora. Cara, quando é pra detonar, meu amigo... Porque a nossa régua do bom tá muito lá em cima. Muito lá em cima. Nosso critério, né? É. A gente sabe o que é a boa dublagem real, assim, que supera o original. Sim, com certeza. Então, a gente vê... Tem um canal que eu tava vendo, sei lá... Não tem... É um filme atrás do outro. Não tem nada bom. Tudo é ruim. Sei. Tu não reconhece nenhuma voz. É. As reflexões... É tudo tosco. Tudo é ruim. Falei, cara, esse canal inteiro contratou quem pra fazer isso? É, que estúdio é esse, meu Deus do céu? Porque são todos. Eu não conheço a voz de nenhuma pessoa. E é tudo ruim. Cara, isso às vezes é em outro estado. Sabemos que tem outros estados aí. Fora o Eixo Rio-São Paulo, que tem feito dublagens assim... Sabe que eu dublei em Los Angeles, né? Sim, 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 sim. Em português. Era bem diferente, né? Porque o critério ali era ser brasileiro. Sim, qualquer um. Era ser brasileiro. Entendi, é. Profissionalmente... Qual é a sua profissão? Brasileiro. Ok, vim dublar, então. Então, tem um dia que eu fui dirigir, eu não escalava. Eu só dirigia. Eu fui dirigir um filme que era uma sequência de... Era um filme de kickbox. Então, era como se fossem vários mestres numa reunião de kickbox. Então, tinha aquele tipo um chinês. Tinha um outro que era um russo. E aí, cara, entrou um... Cacete, vi, não dá. Eu como não dá, velho. Ok, obrigado. O cara gravou e ia lá e refazia. Sério? Cara, nessa sequência eu fiz tipo cinco, assim. Por quê? O Schwarzenegger eu dublei lá. Olha só. O Mr. Freeze. Por quê, cara? O diretor falou, cara, ou você faz o Schwarzenegger ou você faz o Alfred, que é o mordomo do Bruce Wayne. Que tinha 80 anos. Eu falei, cara, me bota pra fazer o Schwarzenegger, porque o Alfred tem que fazer uma coisa. E o cara era um sir, né? O ator era um ator inglês shakespeariano. Eu falei, cara, pra ficar uma merda, me bota pra fazer o Schwarzenegger. Que pelo menos é aquela coisa, né? Você vai morrer numa montanha de gelo. Era aquela coisa robótica. E ficou bom. Ah, então. Ficou maneiro, cara. Coisa que eu jamais teria escalado pra fazer aqui. Porque aqui você teria cinco opções pra chamar e fazer o Schwarzenegger, né? Mas virou um trabalho icônico, meu. Agora, bicho, você vê o filme inteiro. Mas isso passa onde? Que vergonhinha. Isso passa onde? Cara, tem duas, né? Tem uma versão, acho que no SBT era essa. Mas acho que depois redublaram... É possível. O Júnior fez depois. É possível. Mas muita gente viu, assim. Mas o meu, pensando egoístamente, a minha parte ficou... Mas tinha ensaio? Dizem que não tem nem ensaio, né? É dublagem igual a gente. Ah, igual a gente? Igual a gente vê e grava, vê e grava. Me disseram que lá hoje em dia é bota o texto, que já vem com as marcas de pausas. Não. E você aperta o rec e vai fazendo a pausinha junto e depois eles encaixam. Cara, isso foi uma coisa que eu sempre critiquei muito na nossa dublagem aqui, porque tem gente que faz isso. Que é o gravar sem ver. E sai encaixando de qualquer jeito e, lógico, errou, volta. Mas, cara, a gente já dubla de uma forma frenética. Você não vê o filme antes, você não tem acesso ao texto antes, você não tem preparação nenhuma. Tem diretor que nem te conta a história do personagem. Você vai lá no machismo, tudo bem. Você vê o ator fazendo, ele vai te entregar, né? Você vai na dele. Agora, gravar sem ver, velho... Tem uma história que eu gosto de contar. Pra mim, não dá. Eu fui gravar numa empresa aqui em São Paulo, que eu nem vou mais lá. Estava dublando um ator que eu costumo fazer. Aí, chegando pra mim assim, olha, chegou um filme com o Jake Gyllenhaal. Pô, que legal, né? Pra quando? Pra amanhã. Pô, mas amanhã eu não posso. Tô com a agenda cheia. É, mas a gente vai fazer amanhã. Se você não pode fazer, tudo bem, a gente chama outra pessoa. Falei, pô, sacanagem, cara. Um puta ator. Fiquei puto. Consegui desmarcar. Reagendei pra poder no dia seguinte estar lá. Aí, perguntei qual o nome do filme. O Homem Duplicado. Internet, fui procurar. Ah, inspirado no filme do Saramago. Várias críticas do filme. Todo mundo comentando. Falei, pô, que legal. Li a história. Aí, cheguei no dia seguinte lá, nove da manhã. O diretor, que eu não vou falar o nome. Oi, Felipe. Pô, tá aqui de novo. É, eu costumo fazer esse ator. Pô, que bom que te colocaram então, né? Deixa eu pegar aqui o filme. Homem Duplicado. Adam e Anthony. Você vai fazer dois papéis? É, bem. Devem ser irmãos gêmeos, né? Um, você faz ele, deve ser mais malvado. Faz aquela voz mais malvado. O outro, mas deve ser bonzinho. Joga a voz mais na cabeça. Faz mais ingênuo. Aí, eu falei, você não viu o filme? Falei, não, mas é isso, né? Novos tempos. Aí, eu falei assim, não é nada disso. São dois sósias. Um é professor de faculdade, com depressão. O outro é um ator desempregado. Aí, eu contei pro cara a história do filme. Ele não sabia qual era o filme. É, eu te dirigi agora relativamente pouco tempo. É, não vou dizer o nome da série, pra pessoa ir lá ver qual é o estúdio e tal. Cara, mesmo esquema. Nessa série, eu dirigi dois personagens. Você e a protagonista. E tinham mais cinco pessoas dirigindo o filme. E eu não vi, não fazia ideia do que se tratava. Era uma história real, eu mais ou menos sabia. Mas, cara, você tem que ver pra chegar daqui. Nesse momento aqui, ele tá... Me deu uma caída aqui por isso, isso e isso. Então, você hoje... Não só você não vê o filme, muitas vezes, o diretor. Como tem mais quatro dirigindo. Ou seja, uniformidade, zero. Cara, eu sou contra isso. Eu já deixei de trabalhar em empresas porque eu tinha que dividir tudo. Eu acho que já é um pouco demais, eu acho. Cara, dividir novela, dividir na série. Falei, porra... Aí tem duas séries ao mesmo tempo. Aí eu divido com você uma série, divido na... Gente, bota cada um em uma. Porque tudo divide... Aí eu saio, assim. Porque é isso, não tem uniformidade, não tem escolha de estilo. Cada um faz de um jeito. E assim, não ver pra mim é foda também. É que nesse seu esquema, assim, realmente não tinha como, né? Cinco pessoas fazendo, é uma loucura. É, cara, é desnecessário. Mas, enfim, é um esquema novo, né? Isso é novo. Isso aí é... Eu até então não tinha visto uma coisa assim. Né? Um rodízio, né? É, eu acho um pouco demais, assim. O diretor não vê o filme, cara. Tem muita gente que se espanta muito. Mas o dublador não vê. Eu fico, cara, imagina se eu for ver todos os filmes que eu for dublar. Faço mais nada na vida. É. Né? Se ganhasse muito bem, né? É, realmente tinha que ser o quadro do que a gente ganha. É, eu tomo aqui nisso, eu comecei a assistir o tom mais pra vocês verem. Não já devia ser o quadro do que a gente ganha pra gente fazer o que faz. Né? Muita gente pergunta, você ficou rico com dublagem? Eu falei, querido. Ah, então. Ninguém fica rico com dublagem. Deixa eu te contar um negócio, né? Ninguém fica. Pode ter uma vida decente, né? Mas rico não vai ficar. Né? Né? Muito longo. Agora, não sei por que eu lembrei disso agora. É a paixão dos diretores de anime. É tão grande, muitas vezes, que às vezes você chega assim e fala, ó, Niso é o seguinte, é um vozerio que são os feiticeiros que eles estão voltando de uma missão. É, o cara conta a história do filme inteiro. É pra fazer o quê? Não, peraí, peraí. Eles riem ali. É, eles riem ali. Então é porque eles estão muito felizes, porque o cara veio do mundo de Nakagami. E aí na outra encarnação. Na outra encarnação eles eram feiticeiros, mas eles estão felizes porque eles voltaram. Falei, cara, ok, é pra rir? Vamos caprichar, mas pelo amor de Deus, cara. Você, cara. O cara perdeu 10 minutos explicando uma coisa. Eu não quero saber a história. Eu não quero saber ideia. Isso eu não preciso contar, né? Não precisa. Mas é que às vezes é isso. Tem muita gente que dirige anime que gosta muito do que tá fazendo. Nossa, é muita paixão. É fácil, né? Gosta muito. O que é legal, né? Sim, claro. A pessoa tá feliz. É muito legal, mas também não... Peraí, né? Eu nunca dirigi anime. É, né? Porque eu prefiro não. Me passam, eu digo, eu não vou ter essa paixão. Então eu acho que eu não vou fazer no nível que pode ser feito. Então eu sempre recuso dirigir anime. Ah, passa pra outro colega, o pessoal vai curtir mais e tal. Então eu prefiro pegar até uma novela mexicana do que pegar um anime. Porque não é muito a minha praia, assim. Eu não vou pesquisar a fundo tudo isso. Não vou me encantar desse jeito. E aí, assim, eu vou ficar aquém. Então tem gente que vai curtir mais, eu prefiro não fazer. Não, e anime é uma galera fanática. É, é. É uma galera... Se você errar uma coisinha, um termo, caem de pau em cima de você... Caem tipo Star Trek, né? É, eu prefiro que caia de pau em cima de outro. É, exatamente. Isso é pra cair de pau em cima de alguém que não seja em cima da gente. Agora, outra coisa peculiar em dublagem, né? Todo mundo fala assim, qual foi o seu melhor trabalho, né? Aí você falou alguns aí. E a gente sempre vai pensar nas coisas icônicas, grandes que a gente fez, né? É. Mas pensa quanta coisa pequena, cara, que você fez. Tipo assim, uma participação no CSI. Sim. Que é aquele convidado daquele determinado episódio. Que você acaba de gravar assim, caraca... Onde é um puta ator e é um personagem do caralho. Você fez aquilo e passou, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Tem muito isso. Acontece demais, né? E aí é legal, é isso que engrandece a gente como ator, porque o exercício é diário, é constante e a gente é experimentado em coisas muito diferentes o tempo todo. É muita variação, né, cara? Não é igual a TV ou até mesmo o teatro que ainda permite algumas coisas, mas em algum nível tem sempre aquela sua idade, o seu perfil. A dublagem é uma variante enorme. De estilos de filme, de personagens, de atores, né? A gente tem a oportunidade de crescer muito como ator. Quem é ator em dublagem e se dedica real àquilo, cresce muito. Quando vai fazer uma peça ou qualquer outra mídia, tá num outro nível, assim. Meu pai, que era um grande fã de dublagem, ele falou, cara, a sua evolução como ator, depois que você começou a fazer dublagem, é uma coisa absurda. Você era outra pessoa como ator. Quando você entrou realmente, que você começou a fazer coisas grandes e tal, sua evolução foi uma coisa astronômica. Porque é uma puta escola, cara. E é a escola do rádio. Sim, sim, sim. Que é uma grande escola. A galera do rádio teatro, das radionovelas. Meu pai sempre falava, nós somos melhores que essa galera de teatro, bicho. Porque nós somos ninjas. É uma forma muito específica de interpretação. Eu acho que a dublagem tá um patamar além do rádio, porque no rádio você tinha que ser muito bom e passar tudo pela voz, mas não tinha um comparativo, não tinha uma coisa pronta pra você se encaixar. Você ia mudando um pouco do seu jeito. Ali tá formatado. Tem que encaixar ali. Tá prontinho ali. Se não ficar encaixado naquele cara, não vinga. Não, e tecnicamente, cara, é muito foda. Porque você viu voz original. Voz original é um desenho que é feito, um desenho aqui no Brasil. Primeira coisa a ser feita é a voz. Então é a técnica do rádio. Você vai no tempo que você quiser. Exatamente, é uma delícia. Nossa, bota pausa onde você quiser. Você não precisa, né? Porque às vezes na dublagem o cara bota uma pausa ali, cara. Pô, vou ter que fazer essa pausa aqui? Vai. Lugar onde você jamais faria. E hoje em dia te pedem a pausa até no off. Cara, isso é ridículo. Tem que ir na wave. Na onda, né? É. Aí eu... Pô, mas eu tô precisando daquela pausa porque tá muito apertado. Não. Não vai poder seguir. Tem que parar. Já fiz um retake uma vez. Uma pessoa de sair de casa, cara. Que não queriam fazer... Retake é quando você tem que ir lá refazer uma fala que não deu certo. Cara, porque era uma micropausa numa fala em off. Sem aparecer a cara do personagem. E eu tive que sair de casa porque não fazia um remoto. Pra ir lá, cara. Mas eu falei, cara, não é possível. Isso é ridículo porque, assim, logicamente que se você terminar uma frase muito antes do quando tá em off e ficar um buraco, você não vai fazer um negócio desse, né? Mas o off era a oportunidade que a gente tinha de... De dar aquela quebrada ali pra poder... Salvar uma coisa. E poder dizer mais no seu tempo e tal, né? Mas, cara, quem vê... Ou você... Hoje você não tem a tecnologia ainda de você ouvir os dois. E mesmo assim, quem vê um ou vê um ou vê outro. O que eles dizem é que isso vai lá pra uma base lá e as waves são enviadas e a máquina vai... Onde tá a pausa, ela vai... Quem checa é a máquina. O sincronismo. Quem checa é a máquina. Que bosta, hein? Aí você dá aquela esticadinha no final pra pegar aquela labial, a máquina corta ali. É. Porque tem que ficar tudo dentro da wave. Que saco. Mas tem clientes que não. É. E eu costumo dizer, a época que a dublagem era muito elogiada é quando não tinha nada disso. É verdade. Aí agora que tem tudo isso, o pessoal não fala mais tão bem assim. É, fica pasteurizado. Pasteurizado. Essa é a palavra agora. Tá tudo pasteurizado. Pasteurizado. É, exatamente. Tem colegas pasteurizados. É uma coisa que eu sempre, desde lá de trás, que a dublagem, mesmo na época dos anos 80 e tal, tem um jeito de se falar. Quando a gente começou, quando eu comecei, por exemplo, ainda tinha muito, a grande maioria era a galera do rádio. Sim. E ainda se tinha vícios de quando a dublagem foi evoluindo, também a maneira de falar, quando os filmes foram ficando mais naturais. E a gente, como a gente falou aqui, a gente vai no original, né? E os filmes dos anos, até os anos 60, tinha um americano, tinha um jeito de falar assim, né? Era uma coisa meio assim, né? Tinha, né? A ver com... É, 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 é. Aquela coisa. E a dublagem é muito nessa vibe. Sim. É, é, é. Vamos e tal. Aquela coisa assim, né? Então era um jeito de se falar de dublagem, né? Que ficou uma coisa caricata. Depois, quando se fazia sátiras de dublagem... É, imitando isso. Sempre se fazia uma coisa assim, né? E perdeu isso porque dublagem ficou muito mais natural. Então eu, quando entrei, que ainda tinha muito isso, e foi uma forma que eu me destaquei muito na dublagem. De trazer... Uma naturalidade. Uma naturalidade com gírias que não se tinha, que não se falava. Me lembro a primeira vez que eu falei rapaze. Rapaze, que era uma gíria muito dos anos 80. Nossa, a Sumara falou... Para tudo, rapaze! Nossa, adorei isso! Adorei isso! Então foi uma coisa que... Rapaze, que legal. É, que era uma gíria dos anos 80. Fala aí, rapaze! E tal. Que hoje é cafona, mas... Na época era muito inovador. Sim, sim. Então sempre fui muito nessa vibe. Sempre me irritou muito esse jeitinho. certinho de falar. Que eu me lembro que você não podia falar deixa ele em paz. Você ia dizer, deixa ele em paz. Mas cara, isso é um filme moderno. Não, não. Mas temos que falar o português correto. Nesse caso, não, cara. Aí não está parecendo com a vida real, assim. É, era um cara de rua falando deixa ele em paz, deixá-lo. Ninguém fala assim. Né? Mas hoje em dia isso foi se dissolvendo. Não, total. Total. E entrou o palavrão, né? É, óbvio. Advento do palavrão. Aí foi uma vitória. E tem gente que reclama. Nossa, por que tanto palavrão novo? Cara, a dublagem imita o original. No original tem o fuck, fuck, fuck. Então falou, foda-se. Lá tem que falar, foda-se aqui. É. Não é com os diabos. Entendeu? É. Né? De onde diabos você trouxe, né? É, exatamente. É tipo, que merda que você está fazendo aqui? Não que diabo você está fazendo aqui? É. Mas tem uma coisa, não é só na... Tem uma coisa que é muito assim. Então tá, gravando? Então vamos gravar. Oi, tudo bem com você? A pessoa fala de um jeito aqui e quando vai gravar sobe num palquinho. Essas mulheres que falam desse jeito, elas não falam assim na vida real. Você conversa, é tudo normal. Entrou na hora, vem um... É. Um personagem ali do dublês. É. Como eu falo, o dublagueis. Dublaneis. É um idioma que só se fala em dublagem. Agora, lógico, hoje em dia soltou muito. E com a renovação do elenco também, né? Sim. Não é massa a galera do rádio, que tinha esse... Isso vem muito do rádio, do preciosismo no rádio. Era uma época onde o rádio, as rádio novelas ensinaram muito as pessoas a falarem. Entendeu? Eu não tinha essa referência. Nossa. É, ajudavam muito. Então, pro português correto e tal, o rádio ajudou muito a isso, sabe? Mas meio que ficou isso. Não, temos que falar o português correto, pô. Tem que ser deixo. Tem que ser... Não, mas nesse caso não, cara. O filme de época, beleza. Era um filme de gangue. Agora ainda tem, cara. Eu dirigi um filme de gangue. Era platinos contra os negros e tal, aquela coisa. E que não podia falar idiota, porque o distribuidor... Isso agora, há um ano atrás. Porque o distribuidor não gosta da palavra idiota. E você não podia falar nada de bunda. Você não podia falar. E os caras lá, meu amigo, imagina, né? Ó, eu fiz uma série, que era o principal da série, e era sobre drogas. Chamava-se, em inglês, é Snow... A Guerra da Neve. Era sobre cocaína. Snow War. Uma coisa assim. Não podia falar droga nem cocaína. Não podia falar. Quando? Porque eu me lembro disso lá atrás. Não, isso foi... Já estava em São Paulo. Isso foi... Nem dez anos. Caralho. E a série era sobre tráfico de cocaína. Então eu mostrava o cara tendo uma overdose, cheirando até morrer, enfiando cocaína. Não se você puder imaginar, mas não podia falar a palavra, droga, nem cocaína. A série era sobre isso. As imagens eram pior que qualquer coisa. Mas não pode falar. Eu tenho dois casos absurdos disso, mas isso lá atrás, tá? Primeiro era uma galera que fazia uma feijoada de maconha. E aí, de repente, a polícia entra e prende todo mundo. A polícia é violenta, sai atirando, mata um monte de gente. Aí não podia falar maconha. Então ficou uma feijoada. Era só uma feijoada. Se tornou muito mais violento, porque a polícia entrou matando, porque os caras estavam comendo uma feijoada. E fora que mudou o contexto inteiro, né? Sim. Uma coisa absurda. E o pior de todos foi uma série chamada Duro na Queda, que era com o mesmo cara que fazia O Homem de 6 milhões de dólares. Os tiozões aqui, nessa hora, estão tendo orgasmo. Duro na Queda, eu lembro do Duro na Queda. Que era o Lee Majors, o André Filho, fazendo. Que era um dublê metido a policial. Era um dublê metido a policial. E era uma coisa de cocaína. que ele estava perseguindo lá uma gangue, um negócio de tráfico. Aí não podia falar tráfico. Tinha que falar contrabando. De quê, exatamente? Contrabando é uma coisa. Tráfico já... Tráfico é outro patamar. E aí o distribuidor era Network, do Vitor Berbara. Que depois abriu sua própria empresa de dublagem, que era VTI. Eu trabalhei anos lá. E o Vitor Berbara falou não pode falar cocaína, tá? Ok, mas... Contrabando de quê? Vai ter que falar alguma coisa. Criptomita. Oi? Com M. Criptonita, com N. Era do super-homem. É o que mata o super-homem. É. Com M. Fui pesquisar depois de anos na internet. Não existe. Então ficou um filme sobre contrabando de criptomita. Caralho. Eles reescreveram. Coisa irritante, bicho. E o que é criptomita? É um pó branco. É, cara. E aparecia alguma coisa. E se é aspirado, deixa a pessoa louca. E aparecia pó, aparecia... Caralho. Cara, é irritante demais, velho. Não, histórias como essa tem milhões, assim. Várias. Como também a dublagem destrói coisas, assim. Destrói. Nas mãos das pessoas erradas, né? Muita coisa de sexo também, que não pode falar. E ficava uma coisa totalmente subliminar, assim. Patético demais, né, cara? Muito irritante. Ah, mas isso... Pelo menos essa parte tá... Não, melhorou muito. Isso aí... Tem canal HBO, por exemplo, você é obrigado... Você não pode tirar nenhum palavrão que tenha no original, né? Não, não. Se você tá lá, você tem que falar, entendeu? Mas é palavrão demais. No original tá assim. A sua opinião não é importante. Tem que falar. É. O que não pode é botar a mais que tem lá. É, é isso que eles falam. Não inventar moda. Exatamente. Mas se estiver lá, tem que botar. E eu me lembro que foi muito libertador. A primeira vez que eu falei um palavrão na dublagem... Você lembra quando foi? Muito estranho. Não lembro o filme que foi, mas eu me lembro, assim... Não sei se foi Salt Park, que tinha muito, né? Muito, muito. E... Salt Park foi dublado lá fora. Não, mas eu me lembro que eu fiz aqui, na Cinevídeo. É na Cinevídeo, eu me lembro. Tudo dublado aqui também. Achei que tinha esse bloco só lá fora. Mas foi... Eu fiz um capítulo só. Mas eu me lembro que era aqueles bonequinhos, cabecidinho, né? Uma animação bem tosca, né? E eu me lembro que foi uma das primeiras vezes, assim, que foi muito estranho, muito libertador, assim, muito... Falei, caralho, eu não tô falando traseiro, eu não tô falando... Né? É clássico. Eu não lembro quando foi, mas, assim, hoje em dia já tá normal, né? Hoje em dia é normal. Hoje em dia já é super normal. Total. Mas a gente tá perguntando, né? Pode falar isso? Pode mesmo falar isso, né? Pode falar? Pode tomar. Pode falar isso? Pode falar. É pra falar. Ah, isso é legal, cara. Sim, 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 sim. Teve aí uma... E uma coisa que eu noto também, se eu falo sem a menor, não é questão de polêmica, é real. Como a dublagem de São Paulo evoluiu no sentido da soltura. Porque ela era muito careta antigamente, comparada com a do Rio. Porque a própria escola do Rádio Teatro de São Paulo, que é a mesma coisa, a galera começou aqui em São Paulo, os pioneiros daqui eram a galera do rádio. E o rádio de São Paulo era mais empolado que o do Rio. Tá. Então, a dublagem de São Paulo era mais careta, vamos dizer assim, mas de uma forma mais quadradona. Pô, temos aí grandes mestres, porra, isso é indiscutível, daquela época, né? Campanile, e porra, Vigiane, né? Moreno, né? Pessoal fodástico. Mas era mais quadradão. Eu acho que agora tá pau a pau, cara, assim, de tá soltão, tá... Você veio a conhecer as pessoas, quando você veio pra cá, ou você já conhecia elas de lá do Rio, assim, esses grandes nomes? Bom, eu, numa época, eu tava fazendo uma peça aqui, quando a dublagem ainda era separadona. Tá. E o Nelson Machado era do elenco dessa peça. E aí ele falou, cara, você fica seis sábados aqui sem fazer nada de tarde? Pô, você não quer dublar, não? Eu falei, claro, porra. Ele dirigia na Megassom, que era do Jorge Barcelos. Isso. Que hoje é dono da Sigma, né? E aí eu conheci uma galera, trabalhei com a Isaura, com a, porra, aquela maravilhosa também, cara, esqueci o nome dela, que fazia a Vilma dos Flintstones, era a Samara... Esqueci o nome dela, cara. Porra, cara. Helena Samara. Helena Samara. É. Exatamente. E esse pessoal conheceu Campanile ali. Tá, que legal. Então eu conheci... É que você falou com propriedade agora, por isso eu te perguntei, você falou, né? É, não, mas esse pessoal a gente já conhece hoje. Sim, sim, sim. Né? O Ezio. É. Aquele pessoal classicão de dublar de São Paulo, né? E a dublagem aqui agora, cara, é pau a pau, assim. É que eu acho, exatamente, é. Em termos de soltura, vamos dizer assim, de falar, né? Ah, e muita gente boa e muita gente ruim nos dois. Ah, como em todos os dois polos, cara. Nos dois. Exatamente. Nos dois, não é porque a nossa dublagem é a melhor, nós temos as melhores novelas do mundo, né? Sim, sim, sim. Tem muita coisa ruim. Sim. Não quer dizer que todas são boas. Sim, exatamente. Né? Né? E mesmo Hollywood, tem um monte de porcaria também. Nossa, é demais. Muita porcaria, muito filme. Mesmo os filmes grandes, né? É. Mesmo os coisas do mainstream, assim, tem muita coisa ruim, pô. Todo lugar onde tem um volume grande de coisa... Eu, particularmente, não aguento mais filme de herói, não. Tá bom já, né? Já. Eu sei que tem gente que tá nascendo agora, eles precisam também ter os deles, mas eu não aguento mais, não. É, tivemos a época das comédias românticas também, lembra? É, como dublamos comédias românticas, né? Nossa, tipo, ok. Chegou uma hora que a gente falou, cara, chega, né? Já deu, né? É. Porque aí vai abrindo os multiversos de todos eles, né? E o universo, o universo, é conta, o pré, como veio, como chegou até ali quando era criança. Exatamente, é. Gente do céu, tudo pra ganhar dinheiro. É, tem dinheiro, é indústria, né, cara? Nossa senhora. Indústria, né? E agora eles lançam os filmes, assim, por exemplo, esse Duna, já sabe que vão ser um sete, né? Aí lança um, passou um, lança dois. Não, às vezes grava junto, né? É. Às vezes grava dois, três juntos. O Senhor dos Anéis foi isso. O Senhor dos Anéis foi um grande filme de nove horas. E aí dividiu em três partes depois. Que louco, né? Um filme de nove horas. Não, não tem condição, velho. Eu confesso a você que eu já vi uma vez. Minha cabeça quase explodiu. Mas você viu o quê? Em casa. Parei em casa. Ah, você para, faz tipo uma série. Faz tipo uma... É, e vi, comecei no sábado, de sábado pra domingo, assim. Vi às nove horas o filme. O Senhor dos Anéis, o um, o dois, o três, o Hobbit. Eu quase morri, assim. Porque é muita informação. É muito... Aham. Não dou conta. É, mas hoje pelo menos você pode ver em partes, né, cara? É, exatamente. É como se fosse uma série. Sim, 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 sim. Né? É. Inteiro não dá, não, cara. Eu não gosto de filme de duas horas e meia, por exemplo. Não gosta? Ah, não gosto. Eu acho que tem filme de meia hora que é ruim. Não, sim. E tem de três horas que é bom. Não, tem, com certeza. Se a história for boa, vai te prender. Com certeza. Mas, assim, quando eu vejo, antes, quando você vê lá no streaming, né, que você vai ver, e que eu vejo tem duas horas, três horas, eu falo, ó, já vi que vou ver em partes, assim. Não vou conseguir parar pra... Com gosto. Sim, 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 sim. Isso é de cada um, né? Mas, é, tem um... É. Eu tô tentando lembrar que tem um... Acho que tem um tal do Irlandês, que é com... É, com... A gente tem três horas e quarenta e cinco. Com o do Scorsese. É. Com o Jack Nichols. O último do Scorsese, também, cara enorme, assim. É um western, eu acho. Da Lua das Flores? É. É. Uma coisa interminável, assim. Então, eu vi meia hora. Eu vou ver, eu vou terminar de novo, mas eu confesso que eu vi meia hora. Também tô vendo em partes. Engraçado que eu não sabia que era do Scorsese, no final, que eu vi, falei, caralho, tu viu o filme do Scorsese sem saber que era dele? Podia ter visto com outro olho. Aí, aí, aí... Faz diferença, faz diferença. Faz diferença, pô. Faz, com certeza. Total. Você vinha com mais tesão o negócio. É, falei, caralho, vou ter que ver de novo? Não, não vou ver, tem três horas e meia. Porra, Gribe, gasta você ter vindo, cara. É isso, né? Falando um bocado aqui. E é isso, não precisa nem de pauta, né? Não, não precisa de pauta. É isso. Não precisa. A gente vai conversando. E tem história que não acaba mais, é muita história. Teria muito mais, né? Mas aí vai dar um episódio de três horas. Aí nem você ia aguentar ver. Exatamente. Nem eu tenho paciência. Um podcast de três horas, cara, não dá pra mim. Muito obrigado pelo convite. Imagina, cara. Estou adorando essa versão podcaster de você que faça muito sucesso, que continue fazendo sucesso no programa. Obrigado, cara. É uma honra estar aqui. Imagina, o prazer é meu. É. Prazer é meu. Agora é só, aqui no nosso nizológico... Ah. Ah lá. Ah. O que que acontece? Qual é a surpresa? Aqui é o nosso zoológico humano. Certo. Que bicho? Se você fosse um bicho, um animal, que animal você se identifica? Olha, eu sou o bicho tal. Seria o... Cara, eu me identifico muito com um felino. Ah, é? Muito, assim, de ficar meio de lado, olhando assim. Mas qual deles, assim? Temos vários, né? Putz, mas é que eu acho que é tudo muito semelhante, tipo... Gato e onça. Os felinos, eles são muito semelhantes. É, gato, onça, tíqueta, toda aquela pegada de ficar meio desconfiado olhando assim. Entendeu? Fica lá... Você é gato? Você tem gato? Não tenho. Não tem bicho nenhum. Aham. Mas eu acho que eu seria mais dos felinos, assim. Ah, que legal. Ah, talvez um de floresta, pra não ficar muito gato de casa. Sei, sei. Um de floresta. Uma onça, um tigre. Então imita um tigre aí pra gente ver. Viu? Tava fácil de uma... Caralho, velho. Eu não tenho a menor ideia de como um tigre... Porra, esse tigre aí eu vou descontar. Não sei. Minha amiga, eu não falei leão, né? Vou dar uma rugida aqui. O leão ia ser assim, ó. Uau, né? Porra, você me quebrou nessa. Um guepardo. Uau. Não tem muito pra onde ir, né? Não tem pra onde ir. Pô, velho. Obrigado demais, cara. Obrigado, velho. Valeu, gente. Obrigado, Niso. Aliás, dá suas redes aí. Felipe Grinan em todos os lugares. Com dois Ns. Com dois Ns no meio. Instagram. TikTok tá lá, mas eu não mexo muito, não. Não sou um TikToker, não. TikTok só que vai acabar, né? Então... É, eu não sei de nada. É, tem um papo aí. Muitos órfãos nesse mundo. Mas é só a Felipe Grinan. Me segue lá. Tem sempre coisas legais. Ai, que show. E obrigado também você por ter nos assistido aqui. Fica sempre de olho aqui. Temos sempre ótimos bate-papos. E você sabe que aqui no Nino Zoológico a gente cria o bicho solto, né? Então até a próxima. Valeu. E você sabe que aqui no Nino Zoológico a gente cria.